Olá pessoal, como vão vocês? Meu nome é Aldo Milson e na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre o coentro. Quais os benefícios do coentro? É ótimo na indigestão e um grande aliado na indigestão, pois regulariza o funcionamento do seu fígado e ajuda a combater infecções intestinais. Previne doenças, mantém a pele bonita e saudável, auxilia a saúde do seu coração, contribui para prevenir anemias, combate infecções intestinais e ajuda a dormir melhor, pessoal. É rico em vitamina A, B1, B2, B3, vitamina C. Ele ainda conta com ácido fólico, que é um forte aliado do cérebro. Faz bem ao coração, pele, unha, cabelos, previne o câncer e melhora a imunidade. Suas folhas possuem uma... Olá pessoal, como vão vocês? Meu nome é Aldo Milson e na aula de hoje vamos aprender como fazer a muda da Kiwi. Corte primeiro, em seguida você tira as sementes, coloca aí em uma peneira e depois passa a colher para sair. Deixa nesse ponto aí, debaixo da água tem que ser, viu pessoal? Tira toda a polpa, beleza? Depois bota para secar. Depois que já está seco, tem que secar na sombra. Não bota para secar no sal quente não, para não queimar as sementes, pessoal. Beleza? Depois que estiver seco nesse ponto, a gente vai pegar e vai plantar. Eu coloco nos baldes que eu tenho assim, ó. É bem fácil de estar germinando, você coloca. Depois de um tempo, pessoal, já vai estar dando o resultado de mudinhas. Igual essas daqui que eu estou apontando, ó. Igual essas daqui também, ó. Isso é tudo mudinha de Kiwi que já nasceu, que eu fiz uma outra vez. Gostou? Curto, compartilha. Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre a peão roxa. Meu nome é Admilson e vou te explicar tudo o que você precisa sobre essa planta, beleza? Esta é uma planta espécie usada comumente no tratamento de diversas patologias, devido às suas propicidades anticoagulantes, antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias, anti-diarréricas, anti-impertensivas, anti-cancerígenas, entre outras. A peão roxa não pode se tomar o chá. Porém, produz sintomas como náuseas, vômitos, cólicas, abdominais, diarreias, musculosa, sanguinolenta, até dispenias, ritmias e parada cardíaca. Olá, pessoal. Meu nome é Admilson e na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre essa belíssima dessa planta, que é a arueira. A casca e as folhas são suas versões mais utilizadas, são como chá e banho, facilmente conhecidos por suas funções antioxidantes, anti-inflamatórias, calmantes e diuréticos. O chá da arueira também auxilia nos sintomas da gripe, o seu banho, no tratamento de infecções urinárias e doenças relacionadas. Beleza? O banho da arueira pode ser usado para problemas de pele ou doenças geomáticas, por exemplo, devido às suas propicidades anti-inflamatórias, cicatrizantes e antimicrobianas, mais 20 gramas da casca para 1 litro de água. Beleza, pessoal? Então, você pode fazer isso aí, pode estar utilizando e depois você conta para nós o resultado. Fechou? Curte, compartilhe e se inscreve no canal. Olá, pessoal, como vão vocês? Meu nome é Admilson e na aula de hoje vamos aprender sobre essa planta incrível que é a canela. Além de combater o diabetes com controle dos níveis de açúcar no sangue, a canela tem intensa ação antioxidante e anti-inflamatórias no organismo. Com isso, pode até atuar na prevenção de doenças degenerativas como Alzheimer e tumores. A canela é boa para curar até a gripe. Beleza, pessoal? Pode tomar a canela todos os dias? Para obter todos os benefícios da canela, você pode consumir no máximo uma colher de chá por dia. Nos estudos são usadas quantidades muito maiores do que uma pessoa normalmente dirigiria. Em suas diabetes frequentes, de 1 a 6 gramas por até 3 meses. Olá, pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender os benefícios da folha da jaquira. Meu nome é Admilson e sejam todos bem-vindos. Suas folhas têm ação antifujicica e antibacteriana. As folhas da jaca também são benefícios para a saúde. Isso porque possuem ação antifujicica e antibacteriana. E você pode consumi-las por meio de um chá, por exemplo. Quais os benefícios da jaca para quem tem diabetes? Por ser rica em fibras, a jaca diminui a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, controlando os níveis de aglicose no sangue e evitando assim a resistência à insulina e à diabetes. Beleza? Se você gostou desse chá, toma uma vez na semana, não diariamente. E se você gostou do vídeo, curta e compartilha para mais vídeos como esse. Olá, pessoal. Como vão vocês? Na aula de hoje, vamos aprender os benefícios da folha do cajueiro. Meu nome é Admilson e estou aqui para te ajudar uma vida melhor. Para que serve a folha do cajueiro? Como a folha do cajueiro pode ser fazer chás usados de duas formas, administração interna e externa. A sabedoria popular indica que essa bebida seja tomada administração interna para diminuir a pressão e os níveis de açúcar no sangue e tratar complicações intestinais, diarreia e enjoo. Como fazer o chá da folha do cajueiro? Para preparar o chá, use duas folhas, duas colheres da folha da casca do cajueiro para um litro de água. Em um recipiente, coloque a água, as cascas, as folhas e leve ao forno por 10 minutos. Apoie este período, desligue e tampe a mistura. Pelo menos tempo de cozimento. Coano e... Olá, pessoal. Como vão vocês? Na aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre essa fruta que é a saputi. Meu nome é Ademilson e te ensino a ter uma vida melhor. O saputi é um diurético natural que ajuda com isso a eliminar toxinas que são nocivas ao nosso organismo, como sódio, por exemplo, ajuda no combate a bactérias e micro-organismos, proporcionando um corpo mais hidratado. Quem pode e quem não pode comer o saputi, pessoal? É necessário calcular na quantidade de fruta a ser ingerida entre os diabéticos, uma vez que o saputi é rico em teodor de carboidrato. Isso em uma porcentagem de 19,96 gramas em 100 gramas de frutos. Beleza? Gostou? Curte e compartilhe o vídeo. Tamo junto. E se inscreve no canal. Tchau. Tchau.